E aí galera do YouTube o Império das Essências novamente trazendo um super lançamento para você hoje nós vamos apresentar a receita de um perfume maravilhoso e você pode fazer com a fragrância que você mais gosta e olha aqui os vidros que nós vamos mostrar para perfume esse é o projeto plug com ele você consegue fazer um perfume artesanal mas com cara de profissional porque você vai conseguir recravar a válvula com esse dispositivo o dispositivo plug você vai ver como é fácil e rápido fazer essa preparação então vamos lá mas antes de iniciar a nossa receita do perfume não esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal também dá um joinha e clicar no sininho assim todas as vezes que o Império das Essências tiver uma novidade um novo vídeo você vai ser avisado a nossa receita de hoje é perfumes a alquimia do perfume mexe com todo mundo porque quem não gosta de utilizar um cheirinho gostoso ser elogiado pelo seu cheiro é do seu perfume e o Império das Essências tem uma linha completa de essências premium isso mesmo são versões diversas fragrâncias da área de perfumaria fina você pode entrar no nosso site e conferir e escolher aquela que mais lhe agrada para montar o seu perfume nós vamos precisar de base para perfume essa base contém álcool de cereais propileno glicol ela já contém fixador bactericida e água destilada nós vamos precisar também do fixador fixador ele é uma nota complementar olfativa do perfume por isso nós chamamos de fixador aqui vamos utilizar o fixador almiscar e também vamos precisar da essência da linha premium de perfumaria fina nela você vai encontrar mais de 200 fragrâncias dentre femininas e masculinas você pode dar uma corredinha lá no nosso site escolher aquela que mais lhe agrada clicando na foto da da fragrância na descrição você também consegue ver qual versão corresponde as notas olfativas dessa fragrância e também na página de receitas tem a nossa sugestão de formulação para preparar o perfume é claro nós vamos precisar também de material de apoio no caso são copos graduados né copos medidores e vamos precisar também de uma espátula para estar mexendo aqui eu vou preparar uma receita para quem comprar 60 ml de essência então pra isso nós vamos utilizar 240 ml da nossa base para perfume então aqui no copo medidor no copo graduado né nós vamos colocar 240 ml da base sobre essa base nós vamos derramar 60 ml da essência não 60 ml da essência ao frasquinho que você compra ele já vem medido certinho então olha lá sobre a nossa base vamos colocar a essência e nós vamos mexer porque essa essência é um óleozinho então esse óleo ele precisa se dissolver por completo na nossa base de perfume feito isso nós vamos adicionar 3 ml do fixador aí vocês vão perguntar assim adriana posso colocar um pouquinho mais fixador para o meu perfume fixar mais não pode né o fixador ele tem notas complementares olfativas então se você é sentir o cheirinho dele ele tem uma nota perfumada então fixador é só para complementar a fixação da essência que já é de excelente qualidade na pele então ele tem uma quantidade certa a ser colocada se a gente colocar uma quantidade muito maior de fixador o que que vai acontecer ele tem notas de fundo da fragrância então ele acaba não deixando seu perfume abrir exalar gostoso no momento em que você passa então é importante colocar ele na medida da certa feita a mistura desses três componentes nós vamos transportar este líquido para um vidro âmbar então eu tenho aqui um vidro âmbar novo né porque eu vou colocar uma fragrância então para cada fragrância que que você vai fazer tem que ser um vidro novo olha aqui eu tô derramando o nosso líquido no vidro âmbar colocando aqui olha todo o conteúdo após ter colocado o líquido no vidro âmbar nós vamos fechar ele com batoque batoque essa tampinha aqui plástica que vai vedar o vidro tá e também com a tampa esse perfume agora ele tem que entrar no processo que nós chamamos de de maceração macerar é curtir todos esses produtos que nós misturamos que nós formulamos no perfume para que ele realmente tenha fixação do perfume na pele então esse processo é essencial e como fazer após transportar aqui para o vidro âmbar nós devemos levar ele para a geladeira e ele vai permanecer lá 24 horas passado 24 horas nós vamos tirar da geladeira tirar a tampa também vamos tirar o batoque feito isso nós vamos fechar novamente nota que é questão de segundos tá abrir fecha novamente agora ele vai permanecer por 24 horas fora da geladeira e no terceiro dia novamente nós vamos abrir o vidro conta aí até 10 fecha o vidro e leva ele para a geladeira esse processo nós temos que fazer por 10 dias então são 10 dias de maceração e resfriamento alternado um dia na geladeira um dia fora da geladeira no final da maceração nós vamos envasar o perfume tá então aqui eu tenho o vidro da linha plug linha plug porque ele não tem rosca então nós vamos plugar a válvula nele com um dispositivo então nós temos diversos modelos de vidro de tampa um mais bonito que o outro para você fazer aí o seu perfume e poder presentear usar enfim é bem gostoso é bem rápido é bem fácil de fazer esse perfume então aqui olha com auxílio de um o meu funilzinho eu vou transportar aquele meu perfume macerado para o vidro sempre tomando cuidado de deixar esse espaço aqui olha vazio dentro do vidro isso é essencial para que o o vidro não estoure tá se eu encher o vidro até a boca o que pode acontecer ele criar uma pressão e estourar aqui é a válvula também especial plug tá então é essa válvula ela tem esses dentinhos plásticos aqui embaixo tá vendo e ela que vai segurar esses dentinhos plásticos que vai segurar a válvula no nosso vidro eu vou apoiar ele aqui numa toalhinha coloco a válvula que bem certinho no vidro olha e com o dispositivo ele tem um furinho aqui no meio nós vamos encaixar e apertar prontinho a nossa válvula ela já tá fixa no vidro e é claro para dar um charme ainda especial nós temos a a válvula sobre tampa tá então esse daqui é o nosso perfume que nós acabamos de preparar com o vidro válvula e tampa plugue é bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula não esqueça de curtir de compartilhar esse vídeo de indicar para um amigo porque afinal todo mundo gosta e todo mundo todo mundo usa né um bom perfume espero que vocês tenham gostado e até a próxima